Você diz que está sozinho Mas Deus diz, estou contigo Você diz que não tem jeito, não Mas Deus te diz que tudo é possível Você diz, eu não posso Você diz, eu não aguento Diz, meus sonhos estão perdidos O que passou não volta mais Mas Deus está dizendo Eu ainda realizo os sonhos Volte a sonhar Volte a sonhar Deus ainda realiza sonhos Você diz, eu não posso Você diz, eu não aguento Diz, meus sonhos estão perdidos O que passou não volta mais Mas Deus está dizendo Eu ainda realizo os sonhos Volte a sonhar Se por um tempo o autor te fez parar Volte a sonhar Deus ainda realiza sonhos Volte a sonhar Se por um tempo o autor te fez parar Volte a sonhar Deus ainda realiza sonhar Deus ainda realiza sonhos Se deu tudo errado pra você Se está no leito Se está no leito, no hospital Ou no chão de uma prisão Há tempo de chorar Há tempo de sorrir Deus é o Senhor do tempo Ele ainda realiza sonhos Volte a sonhar Se por um tempo o autor te fez parar Volte a sonhar Se por um tempo o autor te fez parar Volte a sonhar Deus ainda realiza sonhos Deus ainda realiza sonhos Deus ainda realiza sonhos Minha trajetória É marcada por conquistais Minha arma foi a fé Minha esperança É regada por lembranças Que o tempo não levou Mas parece que um furacão Me alcançou Deus Eu não pude imaginar Perdi meu chão Olha como chora o meu coração Dessa vez Não consigo te tocar Não tenho forças pra aclamar Confesso Já tentei Dessa vez Eu entrei no quarto E tranquei a porta Só tu podes me encontrar Pois tu és o Deus Que me vê no oculto Tu és o Deus Que me vê no secreto Tu és o Deus Tu és o Deus Que me vê Quando o homem não me vê Eu não estou só 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 Forças pra aclamar Confesso Já tentei Dessa vez Dessa vez Tu és o Deus Tu és o Deus Que me vê no oculto Tu és o Deus Que me vê no oculto Tu és o Deus Que me vê no oculto Tu és o Deus Que me vê no oculto Que me vê no oculto Tu és o Deus Que me vê no oculto Tu és o Deus Que me vê no oculto Que me vê no oculto Tu és o Deus Que me vê no oculto Tu és o Deus Que me vê no oculto Tu és o Deus 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 Que me vê No secreto Tu és o Deus Que me vê Quando o homem não me vê Eu sei que não estou só Não estou só Tu és o Deus Que me vê No oculto Tu és o Deus Tu és o Deus No secreto Tu és o Deus Que me vê Quando o homem não me vê Eu não estou só Eu não estou só Eu não estava só Eu não estou só Eu me rasgo por inteiro Faço tudo, mas vem novamente Eu mergulho na mirra ardente Mas peço que Tua presença aumente Aumenta, Senhor Aumenta, Senhor Aumenta, Senhor O fogo em nós Incende o fogo em nós, Senhor Eu me rasgo por inteiro Faço tudo, mas vem novamente Eu mergulho na mirra ardente Mas peço que Tua presença aumente E se eu passar pelo fogo Não temerei Na Tua fumaça de glória Eu entrarei Longe do santo dos santos Não sei mais viver Quem já avisou No santo dos santos Em outro lugar Não sabe viver E onde estiver Clamar pela glória A glória de Deus Quem já avisou No santo dos santos Em outro lugar Não sabe viver Não sabe viver E onde estiver Clamar pela glória A glória de Deus Diga assim comigo Glória 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 Llega Santo Llega Santo Santo Santo, 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 santo Santo, santo, santo Mais uma vez, que é Deus Para o rabá, é chamado, pai Para o rabá Holy, 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 holy Holy, holy, holy One more time, holy, yeah Holy, holy, holy Holy, holy, holy Holy, holy, holy Quem já pensou Quem já pensou Santo, santo, santo Em outro lugar Não sabe viver Onde estiver Glória, glória, glória de Deus Quem já pensou Glória, 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 glória No santo, santo Em outro lugar Não sabe viver Não sei mais viver Senhor Onde eu se venho Clamar, 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 clamar Deus vem, Deus vem, Deus vem Glória, 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 glória Glória, glória, glória Glória, glória, glória Glória, 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 Glória Glória, Glória Assim diz o Senhor, esse é o tempo de dar a volta por cima Quem impedirá o agir de Deus? Eu vou dar a volta por cima Quem cumpri o que prometeu? Eu vou dar a volta por cima O que passou, passou, chega de chorar Eu vou dar a volta por cima Tudo que eu vivi foi uma lição Eu vou dar a volta por cima Olham para mim, já julgando o meu final Esquecendo que o meu Deus é um Deus sobrenatural O Deus que dá valor a quem o mundo humilhou É o Deus que uma virada em minha vida decretou As vezes a gente erra tentando acertar E o nosso nome vira o alvo de quem quer acusar Mesmo machucados, temos que continuar Quem obedece que aqui embaixo Amanhã por cima vai estar Quem impedirá o agir de Deus? Eu vou dar a volta por cima Ele cumpri o que prometeu Eu vou dar a volta por cima O que passou, passou, chega de chorar Eu vou dar a volta por cima Tudo que eu vivi foi uma lição Eu vou dar a volta por cima As vezes a gente erra tentando acertar E o nosso nome vira o alvo De quem quer acusar Mesmo machucados, temos que continuar Quem obedece que aqui embaixo Amanhã por cima vai estar Quem impedirá o agir de Deus? Eu vou dar a volta por cima Ele cumpri o que prometeu Eu vou dar a volta por cima Se passou, passou, chega de chorar Eu vou dar a volta por cima Tudo que eu vivi foi uma lição Eu vou dar a volta por cima Vai virar Vai virar Vai virar Vai virar A página da minha história Meu Deus Vai virar 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 Chega de chorar, eu vou dar a volta por cima Tudo que eu vivi foi uma lição Eu vou dar a volta por cima Quem impedirá o anjo de Deus? Eu vou dar a volta por cima Ele cumpri o que prometeu Eu vou dar a volta por cima Chega de chorar, eu vou dar a volta por cima Tudo que eu vivi foi uma lição Eu vou dar a volta por cima Toma-me, rendido estou Aos pés da cruz me encontrei O que tenho, te entrego a Deus Vem limpar as minhas mãos Purificar meu coração Que eu ande em tudo Que tu tens pra mim Oh, eis-me aqui Rendido estou Oh, eu sou teu E tu és meu Jesus Meus momentos E os dias meus Meu respirar E o meu viver Que sejam todos Que sejam todos Pra ti, ó Deus Oh, eu sou teu Rendido estou Oh, eu sou teu E tu és meu Oh, eu sou teu Oh, eis-me aqui Rendido estou Oh, eu sou teu E tu és meu Oh, oh, oh Oh, oh, oh Minha vida dou a Ti, Senhor Rendido a Ti estou E pra sempre cantarei Faz em mim o Teu querer Minha vida dou a Ti, Senhor Rendido a Ti estou E pra sempre cantarei Faz em mim o Teu querer Oh, 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 oh Eis-me aqui em Ti estou Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Eu sou Teu E Tu és meu Oh, 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 oh Eu sou Teu E Tu és meu Minha vida dou a Ti, Senhor Rendido a Ti estou E pra sempre cantarei Faz em mim o Teu querer Minha vida dou a Ti, Senhor Rendido a Ti estou Minha vida dou a Ti, Senhor E pra sempre cantarei Faz em mim o Teu querer E pra sempre cantarei Deus é Deus Não importa as circunstâncias Ele sempre será Deus Minha fé Minha fé não está firmada Nas coisas que podes fazer Eu aprendi A Te adorar A Te adorar pelo que és Dele vem o sim e o amém Somente Dele mais ninguém A Deus seja o louvor Se Deus fizer Ele é Deus Se não fizer Ele é Deus Se a porta abrir Ele é Deus Mas se fechar Continua sendo Deus Se a doença vier Ele é Deus Se curado eu for Ele é Deus Se tudo der certo Ele é Deus Mas se não der Continua sendo Deus Minha fé Minha fé Não está firmada Nas coisas que podes fazer Eu aprendi A Te adorar Pelo que és Ele vem Ele vem O sim e o amém Somente Dele mais ninguém A Deus Seja o louvor Se Deus Se Deus quiser Ele é Deus Se não quiser Ele é Deus Se a porta abrir Ele é Deus 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 Se curado eu for Ele é Deus Se tudo der Se tudo der Ele é Deus Se tudo der Ele é Deus Se tudo der certo Não o adoro Não o adoro pelo que Ele faz Eu o adoro pelo que Ele é Ajo que houver Sempre será Deus Se Deus Se Deus quiser Ele é Deus Se Deus quiser Se não quiser Ele é Deus Se a porta abrir Ele é Deus Se a porta abrir Se a porta abrir Ele é Deus Se o curado eu for Ele é Deus Se tudo der Ele é Deus Ele é Deus Mas se não der Continua sendo Deus Ele é Deus Independente da sua circunstância Levante as suas mãos E adore sempre dizendo Deus É Deus Deus É Deus Deus É Deus Deus É Deus 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 Não consigo ir além do teu olhar Tudo que eu consigo é imaginar A riqueza que existe dentro de você O ouro eu consigo só admirar Mas te olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é um bem que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder A marca de Jesus existe em você O que você fez ou deixou de fazer Não mudou o início, Deus escolheu você Sua raridade não está naquilo que você possui Ou que sabe fazer Isso é mistério de Deus com você Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro de ouvir Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair O ouro eu consigo só admirar Mas te olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é um bem que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder A marca de Jesus existe em você O que você fez ou deixou de fazer Não mudou o início, Deus escolheu você Sua raridade não está naquilo que você possui Ou que sabe fazer Isso é mistério de Deus com você Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro de ouvir Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro de ouvir Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair Se o mundo te fizer cair Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro de ouvir Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair Semana das 7ha E me dei Vol rechts sitzen Se o mundo te fizer cair Sao No Eu Image Explosiones Fui Thi Eu tenho um Deus Que cuida de mim Em cada detalhe Eu tenho um Deus Que já fez em mim O Seu milagre Livro lindo que eu nem cheguei a ver Já tinha um plano certo antes de eu nascer E pra cada coisa que eu ia perder Preparou o dobro pra me devolver Abriu cada porta que o mundo fechou Eu não valia nada Ele me deu valor Mudou minha história E me fez alguém E me disse que os Seus sonhos vão além Do que eu possa imaginar Deus está cuidando de mim Nos detalhes cuida de mim O Seu amor é sobrenatural E faz com que eu me sinta especial Deus está cuidando de mim Nos detalhes cuida de mim O Seu amor é sobrenatural E faz com que eu me sinta especial Colocou limite nas águas do mar Deu altura certa pro pássaro voar Fez o céu e pôs a estrela a brilhar Pra gente olhar e admirar Fez abelha pra gente provar do mel Pintou de azul o nosso lindo céu Quando o sol vai a lua logo vem E nos faz lembrar que mais um dia O Senhor nos fez bem Deus está cuidando de mim Nos detalhes cuida de mim O Seu amor é sobrenatural E faz com que eu me sinta especial Deus está cuidando de mim Nos detalhes cuida de mim O Seu amor é sobrenatural E faz com que eu me sinta Deus está cuidando Cuidando de tudo E o meu trabalho é esperar e descansar No Seu amor Pois Deus está cuidando Cuidando de tudo E o meu trabalho é esperar e descansar Em Seu amor Deus está cuidando de mim Nos detalhes cuida de mim O Seu amor é sobrenatural E faz com que eu me sinta especial Deus está cuidando de mim Nos detalhes cuida de mim O Seu amor é sobrenatural E faz com que eu me sinta especial O Seu amor é lindo E faz com que eu me sinta especial E faz com que eu me sinta helping O exílio já passou, a canção tem que voltar O Deus que restaurou a sorte disse ama agora com você E está discutindo o seu olhar e deixando perceber Que a sua alegria não é fantasia, é um novo dia E o Deus é com você O seu choro já soou como um deserto árido de dor Mas ele invadido foi por ondas de amor até que se tornou Um jardim fechado do Senhor, deixa ele passear no seu interior Abre as janelas, não há pra ver as coisas que Deus preparou pra você Ninguém viu, nem ouviu, é inédito, você precisa crer Se suas águas molham o chão, comece a cantar a canção de Senhor Aleluia, aleluia, volte a ficar como quem sonha outra vez O exílio já passou, a canção tem que voltar O Deus que restaurou a sorte disse ama agora com você que está Descoste no seu olhar e deixe o mundo perceber Que a sua alegria não é fantasia, é um novo dia Deus é com você O seu choro já soou como um deserto árido de dor Mas ele invadido foi por ondas de amor até que se tornou O jardim fechado do Senhor, deixa ele passear no seu interior Abre as janelas da alma pra ver as coisas que Deus preparou pra você Ninguém viu, nem ouviu, é inédito, você precisa crer Se suas águas molham o chão, comece a cantar a canção de Senhor Aleluia, aleluia, volte a ficar como quem sonha outra vez Aleluia, volte a sonhar Aleluia, volte a sonhar Aleluia, volte a sonhar Aleluia, volte a sonhar Abre as janelas da alma pra ver as coisas que Deus preparou pra você Ninguém viu, ninguém viu, nem ouviu, é inédito, você precisa crer Se suas águas molham o chão, comece a cantar a canção de Senhor Aleluia, aleluia, volte a ficar como quem sonha outra vez 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 Tanto as vestis Só entra no céu Quem aqui for fiel Santificação Pra morar lá em Sião Só entra no céu Quem aqui for fiel Vigiai e orai O noivo logo vem Segue a paz com todos e a santificação Senhor, agora ninguém vê o Senhor A trombeta tocou E agora quem ficou Vai procurar aqueles que Ele criticou O pastor sumiu E as irmãs também As crianças que cantavam Cantam em Jerusalém Vão procurar nas igrejas Mas não vão encontrar Onde estão os crentes Que vinham adorar Aleluia Aleluia E saiu a notícia Que o mundo não acreditou A igreja subiu Jesus voltou Só entra no céu Quem aqui for fiel Santificação Pra morar lá em Sião Pra morar lá em Sião Só entra no céu Quem aqui for fiel Vigiai e orai O noivo logo vem Só entra no céu Ele vem Ele vem Santificação Santificação Pra morar lá em Sião Pra morar lá em Sião Só entra no céu Quem aqui for fiel Vigiai e orai O noivo logo vem Santificação 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 Tenho tantas coisas pra dizer Tenho tantos versos pra escrever Fiz uma canção de amor pra cantar pra ti Tenho tantas notas pra tocar Um poema pra te declarar Mas sabe Deus É, hoje a noite foi fria O vento tentou me levar Angústia me feriu A dor mais forte do que eu Tentou calar a minha voz Tentou roubar tua canção E sufocar a adoração Que é só pra ti E mais ninguém Eu só queria levantar As minhas mãos e te adorar Deixar a lágrima rolar Deixar a lágrima rolar Eu só queria levantar As minhas mãos e te adorar Deixar a lágrima rolar Deixar a lágrima rolar Hoje a noite foi fria O vento tentou me levar A angústia me ferir A dor mais forte do que eu Tentou calar a minha voz Tentou roubar tua canção E sufocar a adoração E sufocar a adoração Que é só pra ti E mais ninguém Eu só queria levantar As minhas mãos e te adorar Deixar a lágrima rolar Deixar a lágrima rolar Eu só queria levantar As minhas mãos e te adorar Deixar a lágrima rolar Deixar a lágrima rolar Eu só queria levantar As minhas mãos e te adorar Deixar a lágrima rolar Eu só queria levantar As minhas mãos e te adorar Deixar a lágrima rolar Deixar a lágrima rolar Deixar a lágrima rolar Eu só queria levantar As minhas mãos e te adorar Deixar a lágrima rolar Deixar a lágrima rolar Amém Rei, sobre o trono estás Sempre reinarás És santo Deus Que jamais falhou Nunca falhará Nos ouve Invocamos Tua presença aqui Tua glória nós vamos sentir Mostra o Teu poder Com Teu toque vem nos restaurar Teu Espírito vem nos avivar Mostra o Teu poder Mostra o Teu poder Deus Perto Tu estás Nossa oração Responde Vem com Teu fogo em nós Só nos ouve Só nos ouve Só nos ouve Teu Espírito vem nos avivar Mostra o Teu poder Mostra o Teu poder Invocamos Tua presença aqui Tua glória Tua glória nós vamos sentir Mostra o Teu Persim Mostra o Teu poder Mostra o Teu poder Vem nos resaurar Teu Espírito vem nos avivar Mostra o Teu poder Mostra o Teu poder Tua presença aqui Já podemos sentir Aleluia, aleluia 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 Aleluia, aleluia Para o mundo você vale Aquilo que você tem É normal desconfiar Da aproximação de alguém A gente não quer ser ferido Mas às vezes tem que arriscar Todo ser carente necessita Se relacionar Entre a alma e o espírito Deixe agora Deixe agora Deixe agora penetrar A verdade Que não deixa O mundo te enganar É a voz É a voz de um amigo Que também Como um frasco Pequeno se quebrar Pra que nas mãos do Pai Primeiro você possa se lançar Se você quebrar Ele junta os pedaços Ele junta os pedaços do seu coração Cicatriza a ferida Com as próprias mãos Te ama tanto Mesmo que pro mundo Tenha sido só Uma opção Chega de errar Deixa ele ocupar O primeiro lugar Ser feliz não é um risco Pode acreditar Desde quando Seu melhor amigo For aquele que Morreu em seu Lugar Entre a alma e o espírito Deixe agora Penetrar A verdade Que não deixa O mundo te enganar É a voz de um amigo Que também Já foi ferido Só Jesus Tem o discernimento Pra quem Não quer errar Só Ele sabe Muito bem Quem quer Se aproximar Buscando a benção Mas não quer Primeiro se relacionar Por isso assim Ele te fez Como um frasco Pequeno a se quebrar Pra que nas mãos do Pai Primeiro você possa se lançar Se você quebrar Ele junta os pedaços do seu coração Cicatriza a ferida com as próprias mãos Te ama tanto Mesmo que pro mundo Tenha sido só Uma opção Chega de errar Deixa Ele ocupar o primeiro lugar Ser feliz Não é um risco Pode acreditar Desde quando Seu melhor amigo For aquele que Morreu em seu Lugar Se você quebrar Ele junta os pedaços do seu coração Cicatriza a ferida com as próprias mãos Te ama tanto Mesmo que pro mundo Tenha sido só Uma opção Chega de errar Deixa Ele ocupar o primeiro lugar Ser feliz Não é um risco Pode acreditar Desde quando Seu melhor amigo For aquele que Morreu em seu Lugar Ser feliz Não é um risco Pode acreditar Desde quando Seu melhor amigo For aquele que Morreu em seu Lugar Para... 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 Quebra-me e faça de novo Derrama renovo em meu coração Molda-me, eu sou só o baú Tu és o moleiro, estou em Tuas mãos Enquanto me refaz eu adoro Enquanto me cura eu adoro Estou no processo E novo serei Enquanto me livre eu adoro Enquanto me restaura eu adoro Vaz a ave em mim E vem me encher Sou um vaso que se quebrou Mas na mão do oleiro se refez Minha essência perdida Em minhas fraquezas me deu outra vez Não sou um vaso trincado Sou um vaso montado Um vaso de glória As mãos do oleiro em mim Escreveu de novo Uma nova história Enquanto me refaz eu adoro Enquanto me cura eu adoro Estou no processo Enquanto me cura eu adoro Enquanto me cura eu adoro Faz a ave em mim Faz a ave em mim Sou um vaso trincado Sou um vaso montado Um vaso de glória As mãos do oleiro em mim Escreveu de novo Uma nova história Sou um vaso Sou um vaso que se quebrou Mas na mão do oleiro Desse refez Minha essência perdida Em minhas fraquezas me deu outra vez Não sou um vaso trincado Sou um vaso montado Um vaso de glória As mãos do oleiro em mim Escreveu de novo Uma nova história Sou um vaso que se quebrou Mas na mão do oleiro Se refez Maris de novo Vem me cura eu adoro Criatão E as mãos do muro Que se engan no meu canto E as mãos do o meu canto Mas na mão do meu canto E as mãos do meu canto Quando a música esmorece E o resto desaparece Simplesmente a ti me achego Ansiando oferecer Algo de valor Pra alegrar teu coração Mais que uma canção eu te darei Pois apenas uma canção Não é o que queres de mim Mais profundo busque ao Senhor Do que os olhos podem ver Que eres meu coração Estou voltando A essência da adoração E a essência és tu A essência és tu, Jesus Oh, me perdoa Pelo que eu fiz dela Pois a essência és tu A essência és tu, Jesus Imensurável valor Ninguém pode expressar O quanto é gígnu Embora eu seja pobre e fraco Tudo que tem é meu Cada vale é meu Mais que uma canção Eu te darei Pois apenas uma canção Não é o que queres de mim Mais profundo busque ao Senhor Do que os olhos podem ver Do que os olhos podem ver Do que os olhos podem ver E eres meu coração Estou voltando A essência da adoração E a essência és tu A essência és tu, Jesus Oh, me perdoa Pelo que eu fiz dela Pois a essência és tu, Senhor A essência és tu, Jesus A essência és tu, Jesus La, 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 oh, 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 oh Muito mais do que palavras Meu amor eu quero expressar Na intimidade O meu coração deseja Tua presença gloriosa aqui Eu quero sentir Então direi Que és Senhor Tua verdade Reina sobre mim E cada vez Eu quero mais Tua santidade A me envolver Tu és tudo Que eu preciso És o ar que eu respiro Em ti quero me lançar Em teus braços descansar Cada dia quero mais Tua unção e o teu poder Quero mais Quero mais Quero mais Muito mais Em ti E cada vez O meu coração deseja Tua presença gloriosa aqui Eu quero sentir Eu quero sentir Tu és tudo Tu és tudo que eu preciso És o ar que eu respiro És o ar que eu respiro Em ti quero me lançar Entre os braços descansar Entre os braços descansar Cada dia Para sempre reinarás Para sempre reinarás Para sempre reinarás Não há outro igual a ti Para sempre reinarás Não há outro igual a ti Para sempre reinarás Não há outro igual a ti Não há outro igual a ti Jesus Tu és tudo Tu és tudo Que eu preciso És o ar que eu respiro Em ti quero me lançar Entre os braços descansar Cada dia Quero mais Tua unção e o teu poder Quero mais Muito mais Em ti viver Quero mais Muito mais Em ti viver Quero mais Muito mais Em ti viver Em ti viver Oh Um Em ti ser Um Em ti sentir Faz as estrelas pra o encantar Faz as baleias seu nome adorar Faz todo ser que respira seu nome louvar E se ninguém se mover faz as pedras clamarem Faz e desfaz Mas é pelo que é que me atrai Fonte da fé Imensurável Indescritível Teu trono é o céu Descanso os três arquidéis Imensurável Deus acessível Tão grande Tu és E mesmo assim habitas em mim Grande Deus Faz todo ser que respira seu nome louvar E se ninguém se mover faz as pedras clamarem Faz e desfaz Mas é pelo que é que me atrai Fonte da fé Imensurável Indescritível Teu trono é o céu Descanso os três arquidéis Imensurável 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 Deus acessível Deus acessível Tão grande Tu és E mesmo assim habitas em mim Maior que o infinito Eu não te resisto És meu universo Não encontro avesso Pra compor um hino Que seja perfeito Pois não há defeito em ti Deus Maior que o infinito Que o infinito Eu não te resisto És meu universo Não encontro avesso Não encontro avesso Não encontro avesso Pra compor um hino Que seja perfeito Que seja perfeito Pois não há defeito em ti Que imensurável Imensurável Indescritível Teu trono é o céu Descanso os três arquidéis Imensurável 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 Deus acessível Tão grande Tu és E mesmo assim habitas em mim Teu trono é o céu Deu trono é o céu Teu trono é o céu Deu trono é o céu Eu deixo tudo o que me prometeu de lado Jogo fora os sonhos de infância, eu lhe prometo Os meus projetos eu rebaixo a nível zero Então segura em minha mão E me leva com você O seu abraço me aquece, nada tem o seu calor Não vi em mais ninguém esse tipo de amor Se não chover, amanhecer, se eu não andar Ou enxergar, se eu tiver ou se faltar Ainda quero ouvi-lo alto e em bom som Ardendo dentro do meu coração Se eu não ganhar, se eu não chegar onde sonhei Que ainda dentro do meu peito se ache o Senhor A minha vida será bela estando em guerra Se eu abandonar o mundo tendo você nela Se eu abandonar o mundo tendo você nela Eu deixo tudo o que me prometeu de lado Jogo fora os sonhos de infância, eu lhe prometo Os meus projetos eu rebaixo a nível zero Então segura em minha mão E me leva com você O seu abraço me aquece, nada tem o seu calor Não vi em mais ninguém esse tipo de amor Se não chover, amanhecer, se eu não andar Ou enxergar, se eu tiver ou se faltar Ainda quero ouvi-lo alto e em bom som Ardendo dentro do meu coração Se eu não ganhar, se eu não chegar onde sonhei Que ainda dentro do meu peito se ache o Senhor A minha vida será bela estando em guerra Se eu abandonar o mundo tendo você nela Tendo você nela Se não chover, amanhecer, se eu não andar Ou enxergar, se eu tiver ou se faltar Ainda quero ouvi-lo alto e em bom som Ardendo dentro do meu coração Se eu não ganhar, se eu não chegar onde sonhei Que ainda dentro do meu peito se ache o Senhor A minha vida será bela estando em guerra Se eu abandonar o mundo tendo você nela Tendo você nela Tendo você nela Tendo você nela Oh, 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 oh... Oh, oh, oh... Oh, 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 oh Não há outro como tu Soberano e fiel Não há outro como tu Reina sobre a terra e céu É o seu alfa e ômega, início e fim É o seu ar que eu respiro Tudo pra mim Tu és Jesus Tu és Jesus Não há outro, não há outro, não Não há outro como tu Soberano e fiel Não há outro como tu Reina sobre a terra e céu Tu és o alfa e ômega, início e fim É o seu alfa e ômega, início e fim É o seu ar que eu respiro Tudo pra mim Tu és Jesus Tu és Jesus Tu és Jesus O seu alfa e ômega, início e fim Tudo pra mim Tudo pra mim Tudo pra mim Alfa e ômega, início e fim Tudo pra mim Tudo pra mim Alpha e Omega, início e fim Tudo pra mim, tudo pra mim Alpha e Omega, início e fim Tudo pra mim, tudo pra mim Alpha e Omega, início e fim Tudo pra mim És o alvo e ômega, início e fim És o ar que eu respiro, tudo pra mim Tu és Jesus Tu és Jesus És o alvo e ômega, início e fim És o ar que eu respiro, tudo pra mim Tu és Jesus Tu és Jesus Tu és o alvo e ômega, início e fim Tu és meu respiro Tu és Jesus 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 Sobre minha vida Deus já determinou Vitória no deserto A prova de fogo Ele me testou Minha base é fé e amor Sinônimo de vencer É confiar De sobreviver É adorar No meu arraial Em breve haverá Uma grande festa Uma linda festa Promovida por Jeová Eu sinto o cheiro de vitória noa Gosto de maná No meu paladar Já tem terra prometida A vista Em Deus Eu vou avançar Antes que o mar se abra Vou adorar Antes que Deus fale Vou adorar Há um acúmulo de bênçãos Eu sei Que Ele vai mandar Sobre minha vida Deus já determinou Vitória no deserto A prova de fogo Ele me testou Minha base é fé e amor Sinônimo de vencer É confiar E o de sobreviver É adorar No meu arraial Em breve haverá Uma grande festa Uma linda festa Promovida por Jeová Eu sinto o cheiro de vitória noa Gosto de maná No meu paladar Já tem terra prometida A vista Em Deus Eu vou avançar Antes que o mar se abra Vou adorar Antes que Deus fale Vou adorar Há um acúmulo de bênçãos Eu sei E Ele vai mandar Há um cheiro de vitória noa Há um cheiro de vitória noa Já posso cantar Já posso cantar Já posso comemorar Há um cheiro de vitória noa Há um cheiro de vitória noa Bendito seja o Senhor Bendito seja o Senhor Na terra, céu e mar Eu sinto o Senhor Eu sinto o cheiro de vitória noa Eu sinto o cheiro de vitória noa Eu sinto o cheiro de vitória noa No meu paladar Já tem terra prometida A vista Em Deus Eu vou avançar Antes que o mar se abra Antes que o mar se abra Eu vou adorar Antes que Deus fale Vou adorar Há um acúmulo de bênçãos Eu sei Que Ele vai mandar Há um cheiro de vitória Há um cheiro de vitória Há um cheiro de vitória noa Eu posso sentir Aqui Há um cheiro de vitória 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 noa Eu sinto o cheiro de vitória noa Há um cheiro de vitória noa Gosto de maná No meu paladar Já tem terra prometida A vista Em Deus Eu vou avançar Antes que o mar se abra Vou adorar Ao desligue Deus fale Vou adorar Há um acúmulo de bênçãos Eu sei Que Ele vai mandar Há um cheiro de vitória noa A um cheiro de vitória noa A um cheiro de vitória noa A CIDADE NO BRASIL Imagine uma igreja, o seu nome é Calvário Imagine um pastor, ele mesmo é o pregador Imagine um altar e em cima do altar Dois ladrões ao lado dele E na hora da oferta, ele mesmo é o sacrifício Imagine ele olhando, procurando seus discípulos Dois amigos que falaram, vou ao culto Sumiram, sumiram, sumiram Ninguém cantou sequer uma canção Mas ele foi a própria pregação O seu corpo foi o pão, o seu sangue foi o vinho Sozinho construiu o único caminhão No auge da carreira de Jesus Ele realizou um culto lá na cruz Quantos queriam vê-lo do madeiro descer? Quantos queriam ver o pregador morrer? E quando o seu coração parou Assim pensaram, o mestre fracassou Mas ao terceiro dia o pregador voltou Por isso o culto do calvário nunca terminou O pregador voltou O culto não tem fim Ao brado do leão, o inferno se calou Se o dar se levantou E o adorou Silêncio nunca mais A cada dia a glória cresce mais E ainda será maior Quando finalmente a igreja E o céu forem um só O seu corpo foi o pão O seu sangue foi o vinho Sozinho construiu o único caminhão No auge da carreira de Jesus Ele realizou um culto lá na cruz Quantos queriam vê-lo do madeiro descer? Quantos queriam ver o pregador morrer? E quando o seu coração parou Assim pensaram, o mestre fracassou Mas ao terceiro dia o pregador voltou Por isso o culto do calvário nunca terminou O pregador voltou O culto não tem fim Ao brado do leão, o inferno se calou O judar se levantou e o adorou Silêncio nunca mais A cada dia a glória cresce mais A cada dia a glória cresce mais E ainda será maior Quando finalmente a igreja E o céu forem um só Se eu morrer, eu a vou proclamar Minha cruz Minha cruz Até por uma coroa Se eu morrer, eu a vou proclamar Trocar, 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 trocar O pregador, o pregador voltou Se eu morrer, eu a vou proclamar E ainda será maior Quando finalmente a igreja E o céu forem um só Se eu morrer, eu a vou proclamar Se as ondas desse mar da vida Quiserem me afogar Quiserem me afogar Em ti eu vou confiar Se no caminho há desertos Tentando me parar Em ti eu vou confiar Se no caminho há desertos Tentando me parar Tentando me parar Em ti eu vou confiar Se o vento soprar Em meu barco Eu confiarei No teu grande amor, Senhor Se o medo tentar impedir-me Eu descansarei Eu descansarei No teu grande amor, Senhor Oh, 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 oh Se o vento soprar em meu barco Eu confiarei no Teu grande amor, Senhor Se o medo tentar impedir-me Eu descansarei no Teu grande amor, Senhor Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Capaz de se entregar por mim Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Capaz de se entregar por mim Amor que me comprou sem explicação Levanto as minhas mãos Vou Te adorar por causa desse amor Amor Sou livre Amor que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Jesus Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Capaz de se entregar por mim Amor é esse? Amor é esse? Amor é esse? Amor é esse? O vento sopra forte contra mim Frágil e pequeno, sei que sou As grandes ondas buscam me afundar Mas eu não vou Mas busco ouvir de novo a tua voz Que guarda em paz meu coração E sobre o grande mar vou prosseguir Fazendo essa oração Que abre as águas para eu passar Que faz descer do céu humana Que para o vento e aquieta o mar E sobre a tua palavra posso descansar O vento sopra forte contra mim Frágil e pequeno, sei que sou As grandes ondas buscam me afundar Mas eu não vou Mas busco ouvir de novo a tua voz Que guarda em paz meu coração E sobre o grande mar vou prosseguir Fazendo essa oração Ah, release águas para eu passar Ah, oh, 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 oh oh Inclusive Pai, tivessem o céu humana O vento sopra e белatão Que é tão má E sob a Tua palavra Posso descansar Confio em Ti, Jesus Confio em Ti Confio em Ti Oh, Deus Confio em Ti Confio em Ti Confio em Ti, Senhor Confio em Ti, Senhor A Tua palavra é fiel e nunca falha Confio em Ti Confio em Ti Que abre as águas para eu passar Que faz descer do céu, mana Que para a aventura E aqui é tão má E sob a Tua palavra Que abre as águas para eu passar Que faz descer do céu Que faz descer do céu, mana Que para o vento e aqui é no mar E sob a Tua palavra Posso descansar Posso descansar Que para a Tua palavra é fiel e nunca falha Que para a Tua palavra é fiel e nunca falha Que para a Tua palavra é fiel e nunca falha Toda a terra se encherá Em toda a cidade se ouvirá O som da graça De um Deus de amor Que se entregou Não há mais condenação Para os que estão firmados em Ti A Tua cruz me libertou E tudo novo se fez Tudo novo se fez Eu fui comprado Justificado A Tua graça me alcançou De glória em glória Eu venho em vida Estou em vida Estou em vida Estou em vida Estou E não há mais Condenação para os que estão firmados em Ti A Tua cruz me libertou E tudo novo se fez, tudo novo se fez, se fez Eu fui comprado, justificado A Tua graça me alcançou De glória em glória, eu venho em vida Estou em Fiesto, estou em Fiesto Estou em Fiesto, estou em Fiesto A Palavra de Deus diz em Romanos 8.1 E agora já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Todos os que estão em Cristo são novas criaturas Se você está em Cristo há uma esperança Se você está em Cristo há um recomeço Se você está em Cristo existe perdão Se você está em Cristo há uma esperança Se você está em Cristo há uma esperança Se você está em Cristo há uma esperança Eu fui comprado e justificado A Tua graça me alcançou De glória em glória, eu venho em vida Estou em Cristo, estou em Cristo A Tua graça me alcançou Toda graça me alcançou Por Tua graça me alcançou A Tua graça me alcança A Tua graça me alcançou Cede de glória em glória em glória, eu venho no sites Em meio às lutas Darei o meu melhor Não deixarei a cruz Não deixarei a minha cruz Em meio às lutas Darei o meu melhor Não deixarei a cruz Não deixarei a minha cruz Senhor Jesus Teu amor é maior Que toda dor Que eu possa sentir Senhor Jesus Quando o mundo enfrentar Eu vencerei por Ti Senhor Jesus Me coloca de pé Se eu for medo Perder minha fé Senhor Jesus Faz Tua paz Em meus olhos brilhar Eu vencerei por Ti Eu vencerei por Ti Eu vencerei por Ti Em meio às lutas Darei o meu melhor Não deixarei a cruz Não deixarei a minha cruz Senhor Jesus Teu amor é maior Que toda dor Que eu possa sentir Senhor Jesus Quando o mundo enfrentar Eu vencerei por Ti Eu vencerei por Ti Senhor Jesus Me coloca de pé Se eu por medo Perder minha fé Senhor Jesus Faz Tua paz Em meus olhos brilhar Faz Tua paz Em meus olhos brilhar Somos como barro em Tuas mãos, Senhor Moldando segundo a Tua vontade Oh, aleluia Deus tem novo Para minha geração Deus é o leiro Somos barro em Suas mãos E se cairmos pelo chão Ele não desiste, não Nos tornar um vaso É Sua intenção Ele é a casa de restauração Ele não descarta o meu coração Eu vou descer a casa do oleiro É o tempo que Deus preparou Pra me fazer de novo Eu vou descer a casa do oleiro Eu vou descer a casa do oleiro Vou ficar no centro do Senhor Eu vou descer a casa do Senhor Pra ser o vaso novo Eu vou descer a casa do Senhor 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 Não desistir, não Nos tornar um vaso novo É Sua intenção Eu vou descer a casa do oleiro É o tempo que Deus preparou É o tempo que Deus preparou Eu vou descer a casa do Senhor 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 Cura, Senhor, minha geração Com o Teu Fogo Vem com o Teu Fogo, Deus Vem com o Teu Fogo Amado meu Saiba de uma coisa, meu amado Você não está sozinho O Todo-Poderoso está com você Se o mar se agitar e tudo escurecer E parecer que eu não vou sobreviver Se o meu coração sentir que é o fim Eu vou manter meus olhos firmes no Senhor Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor Tudo contribui para o meu bem Céus e terra vão passar Mas o meu Deus não falhará Seu amor brilhará E sempre cuidará de mim Nada temerei Eu sei que não estou sozinho O Todo-Poderoso é o meu amigo Sua voz acalma o mar Faz milagre acontecer Posso crer e descansar em Deus Aleluia! Se o mar se agitar e tudo escurecer E parecer que eu não vou sobreviver Se o meu coração sentir que é o fim Eu vou manter meus olhos firmes no Senhor Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor Tudo contribui para o meu bem Céus e terra vão passar Mas o meu Deus não falhará Seu amor Oh, comece ver a luz do Senhor brilhando a Teu favor Querido, levante as Suas mãos e declare Seu amor brilhando a Teu amor Nada temerei Eu sei que não estou sozinho O Todo-Poderoso é o meu amigo Sua voz acalma o mar Faz milagre acontecer Posso crer e descansar em Deus Nada temerei Nada temerei Nada temerei Eu sei que não estou sozinho O Todo-Poderoso é o meu amigo Sua voz acalma o mar Faz milagre acontecer Posso crer e descansar em Deus Levante as Suas mãos e declare Nada temerei Eu sei que não estou sozinho O Todo-Poderoso é o meu amigo O Todo-Poderoso é o meu amigo Sua voz acalma o meu amigo Faz milagre acontecer Posso crer e descansar em Deus Posso crer e descansar em Deus Aleluia 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 Ninguém consegue o seu poder Subtrair Nem dividir o velo que me une a Ti Sei que o Senhor Sei que o Senhor está somando a minha fé E quanto a minha história Uma estratégia é Pra mostrar quem é Sendo eu quem sou Eis a rocha e eu apenas Fragmentos do Senhor E não posso conter Essa força em mim Trago em mim a vida Dons Talentos que eu recebi Visão sem atitude Não passar de um sonho O sonho O sonho vira frustração Se a fé não for real Não vou pensar pequeno Se és um Deus tão grande E habitais em mim Habitais em mim Teus pensamentos são mais altos Do que os meus E é por isso que eu escolhi os Teus Tu és o arco que projeta o fiel Sou Tua flecha sem limites Lança-me para alcançar o céu Quebrei os meus padrões Desci toda altive O meu talento e a fé multipliquei Tu és o arco que projeta o fiel Sou Tua flecha sem limites Lança-me para alcançar o céu Eu Não posso conter essa força em mim Trago em mim a vida Dons Talentos que eu recebi Eu recebi Visão sem atitude Não passar de um sonho Eu sei O sonho vira frustração Se a fé não for real Não vou pensar pequeno Se és um Deus tão grande E habitais em mim Habitais em mim Teus pensamentos são mais altos Do que os meus E é por isso que eu escolhi os Teus Tu és o arco que projeta o fiel Sou Tua flecha sem limites Lança-me para alcançar o céu Do céu Do céu Eu sou a livre Amém Amém Não me seduz toda a glória do mundo Não me entrego a honra dos homens O que importa pra mim É ser teu amigo, Senhor Tua palavra em mim eu guardei Pra que não possa pecar contra Ti Se nos altares da terra eu subir O Teu nome eu glorificarei Os bons que eu recebi Talentos que há em mim São para Te adorar São para Te servir Tudo que eu pensar Tudo que eu fizer Será pra Te adorar Será pra Te servir Oh... Oh... Me aceita como uma oferta de amor Me aceita como uma oferta de amor Tua palavra em mim eu guardei Pra que eu não possa pecar contra Ti Se nos altares da terra eu subir O Teu nome eu glorificarei Os dons que eu recebi Talentos que há em mim São pra Te adorar São pra Te servir Tudo que eu pensar Tudo que eu fizer Será pra Te adorar Será pra Te servir Me aceita como uma oferta de amor Me aceita como uma oferta Me aceita como uma oferta de amor Oh! Oh! Me aceita como uma oferta Obrigada! Quem te vê por fora busca entender O que acontece dentro de você Quando você chora é a tua alma Escrevendo um texto que do céu Deus lhe viu Tua vida é como um livro tão profundo O tema é uma estratégia pra atrair o mundo Essa cruz que agora carregando está É pra alguém te ver e não parar de caminhar Quantas vezes no teu jet semania entrou Como fez o mestre e ali tomou Cale-se da morte pra viver pra Deus A via de sangue você escolheu Foi até o fim quando o Pai se calou E se lembrou do dia em que Jesus falou Todavia é feita a sua vontade Você é uma carta que a cruz deixou Tua vida é uma carta que Deus está lendo para o mundo ouvir Com letras de sangue escrito Então te remi Quando o pecado quis te concluir A página virou pra você prosseguir E a morte que seria o ponto final No Calvário Deus fez dela um portal Pra você entrar na eternidade A introdução é vida em santidade Quantas vezes no teu jet semania entrou Como fez o mestre e ali tomou O cálice da morte pra viver pra Deus A via de sangue você escolheu Foi até o fim quando o Pai se calou E se lembrou do dia em que Jesus falou Todavia é feita a sua vontade Você é uma carta que a cruz deixou Tua vida é uma carta que Deus está lendo para o mundo ouvir Com letras de sangue escrito Eu te remi Quando o pecado quis te concluir A página virou pra você prosseguir E a morte que seria o ponto final No Calvário Deus fez dela um portal Pra você entrar na eternidade A introdução é vida em santidade Pintada em carne A nova aliança Foi escrita pelo sangue de Jesus E a caneta foi a cruz E a caneta foi a cruz Tua vida é uma carta que Deus está lendo para o mundo ouvir Com letras de sangue escrita eu te remi Quando o pecado quis te concluir A página virou pra você prosseguir E a morte que seria o ponto final No Calvário Deus fez dela um portal Pra você entrar na eternidade A introdução é vida em santidade A continuação é vida em santidade A continuação é vida em santidade A continuação é vida em santidade A CIDADE NO BRASIL